Comercial A fazer uma ultramaratona de 100 quilómetros Quem faz 10 também faz 100 A minha resposta é não Vou reler este porque adoro Bruno Rodrigues As tuas pernas são autênticos eucaliptos Aliás parecem aquelas aves que falam no Senhor dos Anéis Meu Deus, que crueldade Depois Mary Jane Nunes tem que lhe agradecer Ela diz Oh Nuno, que tal aquela burrifadela em Passos de Arcos É giro que nós vamos encontrando pessoas que estiveram lá E aparentemente Mary Jane burrifou-me Foi E tu agradeceste Porque estávamos a morrer de calor Foi maravilhoso Ana Dias diz Ontem também corri 10 quilómetros Onde está a minha foto, o Comercial A Comercial pôs a minha foto Porque eu trabalho na Comercial E é o Facebook da Comercial Para isso tínhamos que pôr 10 mil fotos E era capaz de entupir o... Houve 10 mil pessoas a correr Sim, sim, sim 10 mil pessoas a correr Miguel Simões diz Um Spartacus do Asfalto Pumba Muito bom Josef Alves diz O Nuno partiu os pés Parece que tens esse nos dois Tudo menos meia branca Mas que isto? Mas que isto? Há uma implicância com isso? Pois há, mas as meias brancas No dia-a-dia É um bocado péssimo Agora para correr é bom E até refresca Porque é branca O sol bate E não concentra Que teoria magnífica Humberto Pestana diz Humberto Pestana Não acredito Isto só pode ser montagem Olha Não é, não é Eu estive lá É a terceira Atenção É a terceira prova É a terceira já É a terceira Isabel Cardoso Aqueles presuntos Tão bom Já tínhamos falado nisso O Ricardo No Lasco Santos Primeiro diz Vamos empurrar o Nuno Até aos campeonatos mundiais De atletismo Responde que não E ele diz também Outra coisa muito boa Sobre aquela fotografia Em que aparece A fotografia da minha chegada À meta Em que eu estou com o braço no ar Seria um falo É épico É épico E eu até escrevi Vejam essa fotografia Ao som do Chariots of Fire Do Vangelis E vão perceber que é É incrível Todo o espírito Só que ele quebra Esse espírito Diz a verdade Marcos Estavas a ir a pedir já Duas cervejas Uma para ti Outra para o Paulo Não Não Depois O José Luís Bernardo diz Tanta conversa Muita importância Dão a estes gajos É a mesma que você dá Meu caro Também se deu ao trabalho De abrir um comentário E escrever Certo? Valeu-me Deus Um forte abraço José Vieira diz Voltaram os parolos da rádio O que levanta a questão Ok, nós somos parolos Mas estamos na rádio Agora ele dá-se ao trabalho De vir até ao Facebook da rádio Dizer que nós somos os parolos da rádio Eu acho que é super parolo É negativo É mais parolo do que nós Bom Encontrei Um artigo fascinante na net Sobre um cientista Que está a tentar provar uma coisa O homem dedica a sua vida A tentar mostrar ao mundo Que há uma coisa nas nossas vidas Que lhe parece francamente Sobrevalorizada E que nós, segundo ele Devíamos fazer menos Ele refere-se A tomar banho Ele acha que devíamos tomar banho? Ele acha que tomamos banho a mais E que devíamos tomar menos banho E algo me diz que não tem a ver Com preocupações sobre o consumo de água Não, não tem É louco isso mesmo Parece-me que esta é a altura ideal Para deixar aqui uma citação Deste engenheiro químico Ele é engenheiro químico E diz ele E passa a citar Eu não tomo banho há 12 anos Não sei se queres comentar Bom Imagina só uma pessoa Não tomar banho durante 12 anos Ele quando disse Que devíamos tomar banho menos vezes Eu quero dizer Possivelmente tomar para aí De 20 em 20 anos Exato Que é a média dele É isso Dave Whitlock Diz que não está provado Que tomar banho Seja uma prática saudável Ah, não está provado Ele diz que não Diz que ninguém fez testes A pessoas que tomam banho Pois, pois, pois Talvez porque todos aceitamos Que tomar banho é normal E é bom Pois, exato Ele havia de experimentar Ele havia de experimentar Ele diz que não Ele diz que os químicos Nos sabonetes Géis de banho E xampôs Extinguiram As bactérias amigáveis Que viviam no nosso corpo E que essas sim Nos mantinham limpos Ou seja O que ele está a dizer É que os trogloditas Eram mais limpos do que nós E ele diz que teve esta epifania Quando passeava Com uma namorada no campo No tempo em que ainda tomava banho Pronto, tinha namorada Claro, tinha namorada Agora está quieto E então viram uns cavalos A rebolar-se na terra A esfregarem as costas na terra E ela perguntou-lhe Porquê é que eles faziam Porquê é que eles fazem aquilo E ele reflete um bocado Sobre isso e chegou à conclusão Eles fazem aquilo Para se manterem limpos Eles estão-se a esfragar Ali nas bactérias todas E a própria sujidade Faz com que eles Não fiquem sujos Percebes isso? Está bom, mas quer dizer Nós esfregamos Congel E damos cabo de tudo Os animais Arranjaram essa outra Pois mas E então Ele inventou um produto Este de engenheiro químico A que chamou Mãe Terra Mother Dirt E ele diz que há 12 anos Que a única coisa que faz Quando acorda É borrifar-se com aquilo E então ele diz que Aquilo são bactérias boas Que ficam em nós A comer a porcaria Que temos em cima Ele diz que não é preciso mais nada O que faz ele na vida? Engenheiro químico Um laboratório só para ele Ele diz que não é preciso mais nada As bactérias comem O suor E a gordura da nossa pele E está feito Acabou para ele As garrafas deste produto Custam perto de 100 euros Fala-me da vida familiar dele Não tem Não tem Não tem Mas 100 euros Cada garrafinha pequena Ah Mas espera É ele que comercializa? É ele que comercializa Boa Talvez não seja assim do maluco Ah ok Talvez não seja assim do maluco 100 euros Está bom 100 euros cada garrafa? Sim Se calhar eu fico pelo sabonete Está bem Está bem Porque estas bactérias Não só comem suor e gordura Comem também dinheiro As porcas 100 euros uma garrafa São as bactérias gananciosas Não é? Isso Vou tomar banho Vou tomar banho Ó homem Vá tomar banho O homem que mordeu o carro Comercial 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 Comercial